beleza, agora é a história tá marcado na história como a gente fala, e agora é o Marinho entregar aquilo que ele fez do que a gente viu fazer no Santos porque eu admito, eu não tenho memória do Marinho nos outros times agora, toda vez que ele jogava contra o Flamengo era aquele Deus nos acuda tanto que, acho que no vídeo da apresentação do Marinho, em que ele tá no CT, os caras mais felizes são René e Felipe Luiz, porque não vão ter mais que correr atrás do cara e correr e não achar, né, porque o Marinho passava pelos dois como queria, deitava e rolava essa velocidade é uma característica dele não ele é veloz, muito veloz ele é muito raçudo ele bate e falta ele chuta muito de fora da área e sabe fazer gol sabe se movimentar bem ele é veloz mas não é assim, você tá dizendo que não é a grande característica dele o corre, né ele não é o Bruno Henrique mas ele é muito rápido ele vai honrar nesse sentido eu acho caído eu acho que não dá pra tu ficar porque a idade vai chegando e é justamente esse aspecto vai cair e aí vai começar a cair e aí, cara a gente tem que pensar o seguinte tem que usar ele direito não é pra ficar botando ele pra correr igual uma não, certeza você tem que botar é uma situação pra ele dar um pra pular é isso eu não acho que nesse minuto ele é o titular né eu quero ver se o Paulo Souza vai ter peito de barrar determinadas figurinhas desse time de botar no banco ou pelo menos justificar que tá que tá rodando o time exatamente a gente sabe que são os caras que não saem eu bato nessa tecla há anos no Flamengo eu disse eu falo isso aqui todo programa que o Flamengo precisa é saber utilizar o elenco que tem não é ou é esse ou aquele é esse aqui titular é pra sempre não, cara tem situações você fala assim poxa hoje eu preciso do Everton hoje eu preciso do menino aqui hoje eu preciso do Gabigol hoje eu preciso do Pedro e Matheus eu vou mais longe quando você tem no Campeonato Brasileiro Flamengo Chapecoense Flamengo Juventude são os jogos que os reservas os ditos reservas tem que jogar e se eles são reservas eles estão muito mais frescos do que o time titular não é? eles não tem a mesma minutagem então meu irmão a mensagem é simples ô cambada vocês tem que correr mais ainda que o time titular eu não quero saber mas eu vou te dizer você é um que o time titular é um eu vou te dizer que o time titular que é eu me eu vou te dizer Obrigado.